Pessoal indo para cantos altos ou descer na serra Pesadones, hoje é domingão hein O carro vindo ai pela direita, pelo acostamento Agora dá né Maria Fumaça Pesadones 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 Tem casos que o motorista segura o máximo que dá Não libera passagem não Todo motorista porque não só o caminhoneiro Qualquer motorista em geral Não sei mas parece que é mais confiável ultrapassando a subida né Igual aqui na desfila Outro veículo pode querer ultrapassar também Ixi, tem uma fila lá na frente Deve ser outro acesso para cantos altos A hora que der para ir entrando pela esquerda aqui ele pode ir Ixi, os homens de boné Ah, aquela piscada de farol Ah, a entrada O motorista do caminhão atrapalhou ele Achei que é a entrada para a cidade Outro acesso né Os ônibus estão todos parados ali O agente que estava ali no meio da pista Estava sinalizando alguma coisa Na hora que ele foi Na nossa vez O caminhão passou E na hora que ele foi Na nossa vez o caminhão passou É, eu acho que é um segundo acesso Pode ser isso que aquele motorista piscou o farol né Mas como o caminhoneiro respeita